Tá acontecendo por debaixo do pano e você não tá sabendo, presta atenção, tá acontecendo nos bastidores, você tá por inocente, mas vai ficar sabendo. Essa semana virá à tona algo que foi escondido, foi encoberto por muito tempo sobre duas pessoas e elas não querem que você saiba, escuta com atenção, é de arrepiar o corpo essa revelação, vai vir à tona, a casa vai cair, a notícia vai ser bombástica porque é sobre você. E Deus não é Deus de confusão, muito menos Deus de brincadeira, pelo contrário. Deus é Deus de detalhe que revela para os servos o que tá em oculto e escondido. Escuta que a palavra diz que aquele que despreza a voz do profeta mesmo se aparta dele. Fica comigo, eu vou te revelar tudo aqui, tu tá por inocente, mas até hoje tu ficou por inocente, pois o Senhor vai falar contigo, vai falar face a face, tete a tete. Escuta, já coloca teu nome aqui nos comentários antes de qualquer coisa, pra você não esquecer que eu vou orar pela tua casa e pela tua vida. Aproveita, dê o coração aqui pra fortalecer o conteúdo do profeta e gerar engajamento pra fortalecer o conteúdo do profeta e me siga pra revelações de Deus todos os dias. Aconteceu por muito tempo e anda acontecendo nos bastidores. Tá rolando nos bastidores e você não tá sabendo, tá por inocente. Mas é até melhor que você não ficou sabendo antes, porque eu não sei qual seria a tua atitude, eu não sei qual seria a tua reação diante dessa situação. Porque tem um homem e uma mulher que se encontram nos bastidores já faz alguns dias, algumas semanas, alguns meses, pra tentar alinhar, pra tentar chegar num senso, num acordo. Porque esse homem, ele gosta de você e faz parte da tua vida. Em uma contrapartida, a mulher que ele se encontra não gosta, ela não te suporta. Por ela, o relacionamento de vocês não estaria acontecendo, muito menos aconteceria. Só que escuta aqui com atenção. Porque assim, esse homem, ele tem um carinho, ele tem um sentimento muito grande por você. Mas em uma contrapartida, ele tem um carinho e um sentimento muito grande por essa mulher. Não é traição, nada disso. Não é uma outra na vida dele, não. Eu vejo uma pessoa da família dele, alguém que ele respeita muito. Só que essa pessoa não quer. Essa pessoa, de tudo quanto é tipo de jeito, já usou todas as estratégias e estratégias pra fazer ele desistir de você. Pra fazer esse relacionamento não vingar. Pra fazer esse relacionamento não ir pra frente. Só que eu vejo ele se encontrando, assim, na calada, no escondido, pra não prejudicar o relacionamento dele com você. Porque ele sabe que se você ficar a par dessa situação, haverá um desgaste emocional muito grande e pode ter uma ruptura nesse relacionamento. Mas para tanto, o Senhor está dizendo que não haverá mais a possibilidade de isso não chegar ao teu conhecimento. Porque nos próximos dias do mês de setembro, eu vejo você, assim, descobrindo, estando a par, estando presente a toda esta situação. E o Senhor dizendo que vai te justificar diante desta caluniadora. Porque aquilo que Deus uniu na terra, o homem não tem poder de separar. Toma posse.